Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você fica por dentro do novo espetáculo do diretor Luciano Labassi. Tem ainda o projeto 3x4 Visita, que acontece até sábado na Casa de Cultura Mari Quintana. Você também fica por dentro do lançamento do livro Vida na Boleia, dos fotógrafos Ita Kirsch e Bala Blaut. E a gente começa com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Newton. Hoje vamos falar de um CD. Vamos falar de um CD de um mestre da música contemporânea, o poeta, compositor e cantor canadense Leonard Cohen. A história do Leonard Cohen é interessante, Newton. Há uns anos atrás, ele se recolheu a um mosteiro budista em Los Angeles e parou de cantar, de tocar, de se apresentar. Lá pelas tantas, ele descobriu que a empresária tinha levado todo o dinheiro dele. Aí o que ele fez? Deu um até logo para o monge budista lá e voltou à atividade. Já gravou dois discos em estúdio e esse que tu tá mostrando aí, Can't Forget, que é o disco mais recente dele, é o terceiro disco de gravações ao vivo. Depois o Leonard Cohen retomou a sua agenda de shows. Ele tá com 83 anos e é incrível porque ele continua a todo vapor compondo o disco, tem duas músicas novas, inéditas. E ele continua sempre com o mesmo grupo de músicos e retrabalhando as suas canções clássicas. A faixa título do disco, Can't Forget, é uma música bem antiga, da década de 80 ainda. E ele continua trabalhando essa linguagem com aquela voz cavernosa que ele tem, assim. Que, digamos assim, não é uma voz radiofônica, mas é uma voz muito pertinente para as coisas que ele diz. É um poeta publicado no Canadá, laureado, etc e tal. Então, vale a pena conferir. Disco novo ao vivo do Leonard Cohen. O interessante é o seguinte, mostra aí, Newton. Tem a... o desenho da capa é ele numa arena grega, cercado por espectadores como ele. Só que a curiosidade é a seguinte, não tem nenhuma faixa gravada na Grécia nesse disco. É, na verdade, é uma brincadeira que ele faz com aquela coisa circular da cultura grega. E ele, brincando um pouco com isso, né, já que ele é um poeta e tal, mas também é um cantor e compositor de música pop. Ele sempre lidou um pouco nesse fio da navalha, né, da alta cultura e da cultura pop. Paulo, hoje é dia de quarta temática no programa Sessão Jazz na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, ela tá doente, tá no hospital, tá na UTI com 71 anos. É talvez a maior cantora e compositora da música pop. Tem gente que diz que ela rivaliza com o Bob Dylan em importância e talvez seja maior do que o Bob Dylan, porque ela toca muito bem a Johnny Mitchell. E hoje a gente vai mostrar na íntegra um disco de 1980 chamado Shadows and Light. Uma excursão que a Johnny Mitchell fez acompanhada de ninguém menos do que Pat Metzini, Jacob Pastorius, Michael Brecker, entre outros. Nós vamos mostrar na íntegra esse disco pra vocês. Oito da noite, 107.7 FM Cultura, na quarta temática do Sessão Jazz. Valeu, Paulinho, até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. E a exposição Elas Mergulham na Carne Vermelha do Solo, reúne 24 imagens em preto e branco feitas por Larissa Machado. São retratos de mulheres africanas portadoras de HIV. O trabalho está em cartaz na usina do gasômetro. Essas mulheres eu conheci na África, no Malawi, que eram mulheres portadoras de HIV, que elas frequentavam, a gente se conheceu num grupo que é como se fosse um grupo de terapia, assim, como lá não tem psicólogo, um psicólogo pra cada pessoa. Aí a gente fazia essas terapias em grupo e, numa dessas reuniões, elas falaram sobre o quanto elas se sentem com autoestima baixa, como elas se sentiam que as pessoas tinham medo de encostar nelas, por medo de pegar doença. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu um projeto fotográfico, que seria pra mostrar pra elas o quão lindas elas eram e quão incríveis e fortes e tudo mais. O que me surpreendeu, na verdade, é o fato de que elas se sentiam muito confortáveis na frente da câmera, assim. Olhando a exposição, eu acho que dá pra perceber que não tem uma coisa de retração, assim. É todo mundo muito, assim, tu tá aí o que que tu quer mostrar, o que que tu quer ver, sabe? As fotos realmente tomam outro significado. Também por ser mais antigo, assim, né, que foi há dois anos atrás, ser mais antigo não, mas já ter um espaço de tempo que passou desde que foram tiradas as fotos. E nesse meio tempo, assim, muita coisa mudou em relação a, enfim, como eu enxergo a força feminina, problematizar mais o espaço da mulher, problematizar o que sou eu, uma mulher ocidental, fotografando lá na África, como eu tenho que me portar, enfim, todas essas coisas, eu acho que mudou muito. A gente aqui teoriza muito sobre as coisas de como elas são lá e como elas são aqui também, com as nossas coisas, elas estavam vivendo, sabe? Desde que eu conheci elas, não necessariamente só pelo trabalho que a gente desenvolveu fotograficamente, tu ter uma referência de força, assim, de resistência, de pessoas que, enfim, tem uma doença, que aqui no Brasil, no caso, é uma doença que é super um tabu ainda, né? É quase uma sentença, assim, de tu tá fadado a tua vida inteira a sofrer alguma coisa assim. Tu vê que essas pessoas continuam existindo e que elas, enfim, seguem a vida delas e transparecem tanta força, assim, eu acho que com certeza, acho que é um tapa na cara. E agora nós conversamos com as artistas visuais, Helena Dávila e Laura Frois, sobre o projeto 3x4 Visita. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Bom, esse projeto que é de uma série de diálogos, né? Tipo, alguns deles iniciando, há bastante tempo atrás, de uma convergência de temáticas e até de simpatias, de proximidades afetivas também, né? É, a gente fez uma exposição coletiva em 2005, os quatro colegas do Instituto de Artes, na Galeria Chico Stockinger, da Casa de Cultura Mário Quintana. A exposição foi legal, foi ótima para nós, trabalhamos juntos e bem e queríamos continuar a expor juntos. Só que é difícil a cada ano fazer uma exposição daquele porte, com gasto, com custo, tentar incentivo, não seria uma coisa muito viável. Então, a gente pensou como a gente poderia formatar uma coisa menor, que a gente mesmo gerisse, né? E realizasse, sem desfazer o grupo. E aí surgiu o projeto Visita, que é um dia só de visitação num ateliê de um artista escolhido afetivamente, ou no interesse pelo seu trabalho, pelo seu mundo. É, de milhações. Sugestões de um ou de outro, com quem a gente gostaria de trabalhar. Então, a gente fazia diálogos com esse artista durante alguns dias antes, ou meses antes, sábados, tomando um café, tomando um chá e conversando. E num dia só, como uma visita, o ateliê era aberto ao público para ver os nossos trabalhos integrados com aquele ambiente, com a obra do artista e com ele próprio, né? Então, foram oito visitas, oito ateliês visitados. E nove artistas, porque um deles é um casal, que é a Vera Chaves e o Patrício Farias. Então, a gente fez uma intervenção com os dois, contemplando os dois, né? E agora a gente fecha com essa exposição coletiva, com todos esses artistas visitados e nós quatro, novamente. A gente viu algumas imagens ali. A parte dessas imagens que a gente viu são das visitas de vocês a esses ateliês. Aquele foi da Roseli e a... As visitas que nós... Foi a primeira. Foi a primeira que a gente fez. Que a gente não sabia ainda no que que ia dar tudo isso. Foi bem o início. E depois, os próximos, a gente começou com outros artistas que... A gente tinha muita admiração, mas a ideia inicial sempre era dizer para os artistas, olha, nós vamos fazer um livro no final. Documentando. Documentando tudo isso. Mas naquela época a gente não tinha quase nada. Dez anos atrás a gente não se preocupava com essa documentação digital, com megapixels, essas coisas assim. Mas até que agora vai sair o livro, né? Dez anos depois. Então vai com todos eles que são... Isso era o projeto inicial. Com financiamento do Fundo Arte. Fundo Arte. Organização da curadora Paula Ramos. E projeto gráfico da Cristiane Leff. Cristiane Leff. A Paula Ramos acaba se transformando também em uma grande parceria nesse momento de trazer, resgatar esse percurso do projeto de uma forma expositiva, né? Claro, sim. Então, como fazer esses diálogos com os outros artistas, vocês quatro, e como trabalhar isso de uma maneira expositiva, né? É isso que a gente tem agora, a gente vai ter a partir de sábado no MAC, né? Na Galeria Chico Stockinger, nós quatro, novamente, o mesmo lugar onde foi a primeira, em 2005. A primeira só do grupo. Só do grupo. E no MAC, na sala do MAC, os nove artistas visitados com a curadoria da Paula e fazendo essa junção com texto, com material para se ver, de imagens, né? A gente vai ter vídeos na exposição, vai ser algo bem, um didático para as pessoas saberem como a gente desenvolveu esse projeto ao longo desses anos. É, deles vai ser com um acervo que todos têm no MAC, né? Porque o MAC trabalha com acervo. E a nossa vai ser um diálogo desses últimos. Cada um com um ou dois artistas. Relembrando a visita. Relembrando, porque a gente não poderia trabalhar com os nove artistas todos, não teria cabimento. Então, cada um ficou com um ou dois artistas e é um diálogo relembrando isso, como eles estão mostrando nas imagens dos anteriores, né? Bom, então, um percurso bem grande, tipo, duas exposições para o público se debruçar e ter conhecimento de como foi esse processo longo e muito gratificante para vocês, acredito, né? É, com certeza. Era um projeto que a gente, a cada um, a gente não sabia número de visitantes, como ia ser se chovesse, como seria o dia, mas era sempre interessante que muitos eram cativos nas visitas e aguardavam, né? E não deixavam dia em nenhum e diziam, nossa, eu achei que eu nunca ia conhecer um espaço como esse em Porto Alegre, porque tem ateliês que são em casas antigas, tem ateliês que são... Cada um tem o seu jeito, né? E o artista topava abrir, muitos recusaram o convite porque não queriam abrir o seu espaço de trabalho para o público. Então, a gente foi também, nesse meio tempo, tendo recusas e aceitos também, né? Bom, excelente, parabéns pelo trabalho, certo? A exposição abre sábado, às 11 horas, do sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, das 11h a 1h. Durante todo o mês de junho, né? Até agosto. Até 28 de agosto. Talvez o lançamento do livro seja no final. Nesse tempo ainda. É, seja no final da exposição. Como a gente estava falando, não é bem o final, esse processo, a parte da exposição ainda não é o final desse projeto. Não, não, é um fechamento, digamos. E ainda estamos pretendendo um, talvez, projeto dois. Os que faltaram e ainda estão querendo resgatar isso. Querendo ser visitados. Querendo ser visitados, porque foi um projeto muito querido para nós também. Certo. Obrigado pela presença de vocês, parabéns. Bom, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo. A gente já volta. Estação Cultura está de volta com a peça do diretor de teatro, Luciano Alabarsi, que estreia sexta-feira e segue em cartaz até o dia 21 de junho no Teatro São Pedro. Dois textos com 100 anos de diferença, antagônicos e complementares e uma adaptação em que o diretor Luciano Alabarsi mistura suas frases. São dois textos muito diferentes, apesar de que convergem para os mesmos temas, né? Um é um clássico já do teatro, é o Voidzeck, do Birner, né? Um dos textos mais incensados, mais comentados dos últimos 100 anos, né? E que os estudiosos dizem que inaugura a fase pós-moderna do teatro. O crime, que é um texto extremamente contemporâneo, já tem essa estrutura. São quatro cenas distintas, independentes uma da outra. A temática dessas quatro cenas do crime, que versam exatamente, está no nome, né? Sobre crimes, crimes pessoais de indivíduos, um homem contra uma mulher, crimes contra a pátria, traições, etc. O crime nas suas definições mais amplas, né? E isso me levou a um momento, eu digo, mas isso me lembra o Voidzeck. Existem todas as cenas do Voidzeck e todas as quatro cenas do crime em unidades, não é? Uma misturando na outra. O espetáculo é um só, são dois textos, mas é um único espetáculo. Como se fosse um caleidoscópio que vai girando e as imagens que vão se formando, né? São fruto umas das outras. Essa é a ideia básica dessa reunião, desse amálgama de cenas distintas. Temas tão transcendentais, independem de ano, independem de época, né? Que ciúme é ciúme, independente da onde e da cultura, onde ocorra. Figurinos cheios de cor compõem os looks usados pelos atores. Eu trabalhei com um pedaço mais antigo, um pedaço mais novo, os uniformes fui pegando, por exemplo, dos russos, depois eu peguei um pouco do uniforme americano e a cor. Então eu fui jogando com elementos de épocas diferentes para não ter uma temporalidade fixa na roupa. Não existe nenhuma, no espetáculo, nenhuma aproximação fácil com a realidade brasileira. Mas eu fiz todo esse trabalho de costura dramatúrgica num período onde eu via os ânimos do Brasil acirrados, divididos, uma intolerância muito grande, a pobreza gerando assim um confronto, um conflito. Isso é muito o que o texto mostra, assim, como a diferença social, a injustiça social gera conflitos e confrontos. E agora vamos falar de fotografia. Os fotógrafos Ita Kish e Bala Plaut lançam em Porto Alegre o livro Vida na Boleia, Caminhos e Caminhoneiros do Brasil. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Bom dia. Certo. E, olha só, a gente estava falando sobre isso, como começar a falar de um projeto extenso em quilometragem e extenso em bagagem e em conteúdo, né? Então, como processar e como pensar antes de pegar essa estrada, longo que vocês pegaram, fazer esse projeto? Como é que foi a ideia e como foi desenvolver ele? Eu trabalho bastante com produção nessa parte. Claro, a gente é uma dupla de fotógrafos, então a gente decide um projeto, fazer um projeto. E tem que ter todo um roteiro também, né? Não é a nossa primeira viagem pelo Brasil, então a gente já tinha uma noção do que a gente gostaria de rodar, em que estrada seguir, mas o grande roteiro que a gente seguiu foi cair na estrada mesmo, né? Claro, a gente decidiu fotografar as cinco regiões do Brasil para mostrar a diferença dessa vida de caminhoneiro, vida na boleia, um pouco diferente em cada região, em função do clima, do tipo de plantação que tem no local, mas a gente queria seguir uma estrada. Então, como é que se vai daqui do sul até a Amazônia? Então, qual é o caminho que os caminhoneiros, por exemplo, seguiriam para ir até a Amazônia? Então, a gente fez esse... Então, foi se seguindo determinados caminhos para se poder contar a história do caminhoneiro. É, nós estamos vendo algumas imagens do livro. Foram quantos dias de viagem? Foram 90 dias, de setembro a dezembro de 2014. Fizemos 21 mil quilômetros, dá uma média de 250 quilômetros por dia. Imagina aí, daqui a Torres, todos os dias, em 90 dias. Vocês tiveram que levar muitos equipamentos também, né? Para poder dar conta dessa captação de muitas imagens. É, essa é uma outra questão que daí... Que seria a segurança na estrada e a quantidade de equipamento que tu anda dentro de um carro. A gente foi para o nosso carro e se carrega, nós dois fotógrafos, com muitas lentes, mais um notebook, leitores de cartão, HDs externos, para se fazer vários tipos de backup, para garantir todo o acervo também da expedição em si, para poder começar e terminar com toda essa imagem. E isso a gente tem que carregar nas costas, né? Porque tu deixávamos o carro e íamos, por exemplo, visitar um posto de gasolina, uma borracharia. Muitas vezes o carro ficava a 500 metros, a 1 quilômetro do local onde a gente estava, então a gente carregava todo o equipamento. Sempre de olho, né? Tem que ficar sempre de olho. Mas isso... De olho na lente também, né? De olho na lente, para captar as imagens e preocupado com... Porque o Brasil, todo mundo sabe, é um país meio esquisito nesse lado, né? E aí a violência que a gente diz, assim, ou o medo que a gente tem de estar na estrada, é o mesmo que isso a gente começou a entrar no ritmo dos caminhoneiros também, né? Que era acordar cedo, cair na estrada, parar no posto para abastecer, comer em restaurante que caminhoneiro come também. E esse medo vai diminuindo com o passar do andar da viagem, porque tu entra no ritmo deles e tu entra num Brasil... A gente andou muito pelo interior, né? E o interior do Brasil é super tranquilo. A gente, quando está nas grandes cidades, isso aumenta. Quando a gente começa a ir para o interior, diminui. Então, a viagem foi seguindo... E a gente vai se fazendo amizade, se vai conversando com cada um. Então, eles já indicam, ah, para no posto tal, né? Esses postos são, acho que, o grande momento de intersecção de vocês com esses caminhoneiros, né? Tipo, estar nesses espaços onde eles estão. Porque senão teríamos imagens sempre do caminhoneiro em movimento. E vocês têm, tipo, muitas imagens dessas pessoas, dos caminhoneiros. É, a gente foi atrás dos caminhoneiros, saber as histórias deles e captar as imagens que eles fazem na hora que eles param para comer, que eles abrem aquela caixa, que é a cozinha deles. Então, a gente chegava meio que devagar, assim, ah, oi, tudo bem. Eles perguntavam, o que vocês estão fazendo? A gente explicava, o projeto Vida na Bolé, a gente quer contar a história legal dos caminhoneiros, nada de denúncia ou qualquer coisa, isso não era o nosso intuito. E as portas foram cada vez se abrindo mais, então... É, e tem aquele famoso boca a boca, assim, que a gente diz, né? Para num posto, começa a fotografar. Daí, a gente, quando a gente está fazendo o percurso pelo oeste do Brasil, daí, disseram, não, esse aqui não é o posto bacana. O posto bacana estava parado lá numa mecânica, tinha um cara com o caminhão aberto arrumando o caminhão dele, porque ele gostava daquele mecânico. Ah, vocês têm que parar lá no posto Cristo Rei 3. Lá que é o posto, é o troca-troca, assim, o troca-troca de informações, como é que está a estrada, como é que está... Como é que está a polícia, porque a gente tem que se comunicando. Como é que já está chovendo muito, as pontes... São muitas histórias, né? E vocês tiveram a ajuda da Paula Altair Timbalmo, né? Para contar essas histórias, né? No texto. Mas, muito bacana, obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura, parabéns pelo projeto. Já tem uma próxima viagem aí programada? Sim, já temos a viagem para fazer novamente o Brasil, contando a história das águas doces do nosso país. Bem, o lançamento acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, lá na Livraria Cultura, do Shopping Bourbon Country. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. Bom, Newton, amanhã aqui no programa tem a presença ao vivo do Arrigo Barlabel, cantor e compositor. Faz hoje a abertura do projeto Unimusica nessa quinta-feira, às 8 da noite, no Salão de Atos da URGS. E hoje, às 8 da noite, também no Salão de Atos, o músico conversa com o Arturo de Faria em uma entrevista aberta ao público, só chegar por lá. Bom, tchau e até amanhã com mais um Estação ao Vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho